o meu canal aqui tô com mais um vídeo ensinando a como assistir os animes grátis sem e você tá assistindo a coisa mais fácil que tem esse vídeo vai ser muito curto você vai no Google no Google ou não no Cromos e tá aqui o site já se digita só super animes super animes e já tá redirecionando o jogo é onde eu fiz episódio 762 daqui aí eu cliquei aí eu vou assistir aí você seleciona um pouco é o mais melhor que tem e aperta no triângulo poder tá vendo que eu não fiz já tá no setecentos e cinquenta e setecentos e setecentos e setecentos e dois é muito mal aqui ó tela grande ó nesse aqui ó quadradinho e aí 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 eu não consigo ver em Dragon Ball Super Naruto aí só você pesquisar aqui super 11 vários tipos de de animes galera esse é o vídeo de hoje como eu prometi é muito curto e agora eu vou só postar tchau